Ok pessoal, então você já aprendeu a inserir botões, inserir os labels aqui, então eu só complementei aqui, mas perceba que isso está bem desalinhado aqui, então tem uma forma bem interessante no Delfth de você alinhar sem precisar ter que fazer tudo na mão, então seleciona o primeiro componente, pressiona a tecla shift, deixa pressionar a tecla shift e vai pressionando os demais componentes, ok? Olha só, eu quero alinhar isso aqui, como é que eu faço? Vem aqui no menu, viu? Vai em alinhamento, tá? Aparece então essa caixinha aqui, vamos abraçar aqui, aqui por exemplo, nesse caso se você fosse clicar aqui ele ia jogar tudo para a esquerda, não é o que eu quero fazer, tá certo? Por exemplo, aqui eu quero alinhar ao centro, olha só o que aconteceu, ficou tudo bem alinhadinho, tá ok? Eu ainda posso dizer que eu quero que tenha espaços iguais na horizontal, né? Então, se tivesse mais alguma coisinha, pode ver que está bem, está bem alinhadinho, né? Beleza. O que eu ainda posso fazer é o seguinte, por exemplo, vou clicar nesse aqui, shift, nesse aqui, vou de novo lá, alinhamento da paleta, aqui eu quero que ele fique todo ele à esquerda, pode ver que ele ficou bem alinhadinho aqui, ó, na esquerda. Então, é uma forma bem fácil de você alinhar os seus componentes sem precisar ter muito trabalho. Valeu!